O bom dia aqui de hoje com a Karina Massoudi e com o Marcelo Ortega e a gente começa com a Karina. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. O nosso destaque de hoje é a série You, Você da Netflix, que é um sucesso de público e por isso mesmo já teve a sua terceira temporada, confirmadíssima pela Netflix. Muito bem. E você, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Vander. Bom dia, Karina. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. O meu alerta de hoje, que é um destaque importante, é a possibilidade de nós termos a pior crise hídrica na represa de Avaré. Estamos no advento de uma situação muito ruim que pode impactar ainda mais, de forma negativa, o turismo regional e a economia avareense com a baixa da represa para abastecer outra represa. Então, a Avaré fica vítima, refém, mais ainda da situação da represa de Jurumirim. Vamos falar disso durante o programa, com certeza. E amanhã, tem sua coluna no Estadão? Quinta-feira. Quinta-feira, amanhã, né? Eu faço uma comparação dos R$ 6,00 que o Bolsonaro reajustou ontem, né? No salário mínimo, após o INPC dar um outro índice. Muito bem. Bacana, bacana o texto. Então, amanhã, então, nas bancas de todo o Brasil. É amanhã, amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feira, nas bancas de todo o Brasil. Ou online, pelo jornal Estado de São Paulo, tem a coluna do nosso Marcelo Ortega. Pois é. Bom.